Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco sinueiros Pra trazer um francadeiro Pro rodeio da boiada Mas hoje em dia É muito diferente Com progresso nossa gente Nem sequer faz uma ideia E entre outros O meu de boiadeiro Por este chão brasileiro Os heróis da epopeia Tenho saudade de ver nas lutelas As mocinhas na janela Acelando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso É a minha grande dor Cada jamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Me aperta o coração Enquanto olho Minha traia perdoada E tristeza amorizada Pra não chorar O meu cavalo O meu cavalo O meu cavalo Ele chama O páscoa fora E por certo Também chora Na mais triste Solidez Meu quadro esporas Meu chapéu De arma amarga Uma brua Braca de carga O meu leiro Se o faqueiro O velho Basto O silete O apeiro O meu laço E o carinho O ginete E o jiveiro Ainda resta A goiaca Sem vinho Neste pobre Boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que ele inspira É a fibra de pé Quase chorando E morrendo nesta mágoa Já despeguei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade E das pousadas Que já fiz com a pesada Junto ao fogo De um galpão Saudade e morna E ouvir o som ganhoso De um verdade Preguiçoso Nos confins Do meu cercão Alô, Beth E alexi Que isso é Que isso é Que isso é